Quando a gente fala em relação ao trabalho infantil, acho que cada etapa da vida tem que ser vivenciada no momento, a criança tem que ser criança, a criança tem que brincar, ela não tem que trabalhar, tem que estudar, sim, mas o trabalho a gente tem que erradicar, que vem de uma forma definitiva, nós temos que conscientizar, e o trabalho não só é que a gente está aqui nessa mesa, o trabalho é de todos nós, o trabalho começa desde a frente da própria família, quando nós entendemos, quando nós começamos a conversar, começamos a participar do processo, mostrar à família que o lugar da criança não é no semáforo, não é no sinal, não é no posto de lavagem, não é qualquer função que seja, até os três filhos de idade, isso é crime, botar a criança para trabalhar, aí é crime, mas também a gente percebe o outro inquilino que nós possamos cometer, que é o fato de saber que a criança está trabalhando e ficar calado, e aceitar aquilo de forma natural, nós precisamos tomar medida, o município está aqui à disposição de todos, para que juntos possamos encontrar soluções, eu sempre digo que tudo é necessário, que exista pacífica, nós estamos aqui não para confrontar, nem Ministério Público, nem Ministério do Trabalho, nem Secretarias, nós estamos aqui para somar, cada um deles as suas funções, somando os conhecimentos, somando as forças que tem, para radicar de vez. O município de Caxias tem contribuído em todos os aspectos, para que isso possa realmente acontecer, mas é necessário separar em todo, tanto da sociedade civil, como dos órgãos responsáveis. A prefeitura vem para cá, dizia justamente isso, da contrariedade que nós temos, quanto nós somos contra essa forma de utilização, dessa exploração, dessas crianças no trabalho, que muitas das vezes eu já vi, pai e mãe, achar bonito, meu filho começou a trabalhar muito cedo, meu filho com 6, 7 anos, estava trabalhando, não tem nada em tudo. A gente corta o que é mais importante na vida dela, a infância, a gente corta o que é para eu ter aprendido a ser criança, a gente não pode deixar de forma nenhuma a pular as etapas da vida, é necessário que essas etapas sejam vividas durante o seu zéu trabalho. Então, como a cliente até os 300, deixar de botar a criança para trabalhar, é necessário que possamos intervir em relação a um milhão, que se punha para dizer que precisa contar com o apoio de cada um de vocês, é necessário que possamos fazer ações em conjuntos, para que essas ações sejam realmente quem se beneficiar, é quem está realmente lá fora, precisando desse beneficiamento. Fiquei a nossa satisfação, a nossa alegria em estar no amanhã, nessa, em terça-feira, colaborando em todos os aspectos, para que a gente possa radicar em vez esse trabalho infantil, e a gente precisa continuar trabalhando. Eu acho que problemas que surgem para que nós possamos resolver esse ponto ao lado. Nós estamos aqui com esse objetivo, mas assim, para mim, uma das maiores virtudes do ser humano é quando ele reconhece que, sozinho, ele é capaz de conquistar todos os objetivos da vida necessários e possamos ser parceiros. E a humildade, a personalidade, a gente precisa ter. Então, aqui é uma humildade que nós sempre tivemos, nós fomos aqui. E o mundo dizia que a gente precisa somar todos os esforços possíveis, a gente precisa somar todo o conjunto e todo o aparato necessário, para que a gente possa, no fato, adquirir, tornar a criança uma verdadeira criança. Todos nós temos que fazer sim alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que não ocupam a função e que isso é responsabilidade, só da justiça, ou da prefeitura, ou dos ministérios. Não. Todos nós temos um papel importante na sociedade. Todos. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Que seja opinando, que seja participando, que seja interagindo em discussões, em grupo. Mas o importante é que nós possamos fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que a prefeitura faz a dela. Mas é necessário que a gente possa atingir cada vez mais. A gente agradece aqui pelo novo trabalho, com essa boa vontade e dedicação, e vem para cá, encontrar, mostrar, os caminhos que tem, a forma que tem de dilapidar tudo isso e a gente respondendo. Bom dia e Deus abençoe a cada um dos seus.